Olha aí pra você de casa de volta com os segredos do chefe desta sexta-feira. Gente, olha isso aqui, ó. Olha essas batatas como estão ficando deliciosas. Que aí agora, na batata, a gente vai colocar assim, ó. Suquinha mascavo aqui por cima. Vai deixar um pouquinho aí, tá? Daí, calminha. Olha as costelas. Olha essas costelas ficando não só douradas, mas olha o pregadinho dourado que vai se formando no fundo da panela. Que isso é o que é importante pra esse momento agora, do vinho tinto, ó. Porque é esse grudadinho que vai dar o sabor de churrasco, que é o do molho barbecue, né? E a gente deglaça com o vinho, o fundo da panela. Depois, acrescenta o vinagre. Também o molho de pimenta. Tá bem pouquinho aqui, porque a Orminda queria que eu botasse pouco, sabe? Porque ela quer comer e ela gosta de pimenta. Aí tá um pouquinho de molho de pimenta. Ó. Acrescenta também o molho shoyu. E o ketchup, tá? Prontinho. Mistura tudo muito bem. E aí a gente tampa a panela. Pra deixar reduzir o molho e cozinhar a costela nesse sabor do barbecue. Olha isso. Então, aqui do lado, vem nas batatas. Nossa, olha essas batatas como estão ficando. Simplesmente maravilhosas. Ó. Continua, porque agora o açúcar mascavo, gente, vai dar uma caramelizada. Mas como eu gosto de um pouquinho mais de alecrim, aí eu trago aqui, ó. Põe um pouco mais de alecrim nesse momento da batata. Olha isso. Que gostoso, viu? Muito gostoso. Prontinho. Toquinho mais aqui e a gente deixa novamente abafado. Assim, ó. Por mais uns três minutinhos, tá bom? Vou arrumar essa bagunça. E que tal você de casa conferir os ingredientes dessa receita? Será que você conseguiu anotar todos eles do bloco anterior? Porque se não anotou ainda, nós vamos repetir. Na sua tela, ingredientes. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, agora que você já anotou todos os ingredientes, dá uma olhadinha nessas batatas rústicas, como elas estão maravilhosas. Sim, porque agora a gente vai colocar aqui a mostarda. Que o sabor da mostarda nessa batata, gente, é algo simplesmente encantador, porque fica uma mostarda adocicada, por causa do caramelo do açúcar mascavo, entendeu? Agora você já pode desligar e deixa aqui pegando o sabor, que depois a gente monta no final pra mostrar o prato pra você, tá? Tampa. Batata, o cheiro dessa batata tá simplesmente incrível. Abre a panela aqui do lado. Olha isso. Molho barbecue. Já reduziu. Costelinha. No ponto. Nossa. Desliga. Olha pra você que está chegando aqui no nosso canal, prepare-se. Sabe por quê? Hoje nós vamos fazer uma receita incrivelmente conhecida, mas ao mesmo tempo diferente, quando passa pelo nosso olhar. Você gosta de dogão? Então hoje você vai aprender a fazer um delicioso dogão do chefe. Mas claro, antes de mais nada, ó, se inscreve aqui no nosso canal, né gente? Clica em se inscrever, ativa as notificações, depois pega o seu caderninho de receita e a caneta, porque vai rolar um vídeo receita muito gostoso. Dogão do chefe, vai! Nós vamos furar essas linguiças. Dez minutos cozinhando. Nós vamos colocar o bacon. Agora a gente vai realmente fritar pra dourar essas linguiças dos dois lados, tá? Nós vamos colocar aqui a batata. A margarina. Meia caixinha de creme de leite. Um purê a manteigado delicioso de batatas. As linguiças que a gente cozinhou e partiu ao meio agora. Aqui nós temos o bacon frito crocante, que a gente vai deixar aqui do lado. A gente vai colocar o pimentão. Vai colocar também a cebola. Vai colocar o tomate. O cheiro verde. Vou colocar milho verde também. Suco de limão. Um toquinho de pimenta do reino. Azeite. Um toque de sal. Agora a gente vai colocar o vinagre. Eu misturo tudo muito bem. Vou abrir aqui o pão. Em contato com o pão, o queijo cheddar. 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 Tchau, tchau. Nossa! Aí você pergunta assim, chefe, gostoso desse jeito, como é que come? Melecando tudo, gente. O mais gostoso é isso. E aproveite, obviamente, se você gostou da receita, deixe um like aqui no nosso vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pra encerrar a semana, essas batatas rústicas, que já estão aqui prontinhas. E essas costelinhas ao barbecue. E pra gente deixar você com mais água na boca, eu vou no intervalo comercial. Quando voltar, é hora de montar a receita de hoje.